Ô Gilson, você chegando hoje para a equipe do 13, mal chegou, já participou dos trabalhos? É verdade, a gente já começa a trabalhar forte, acho que visando um ano muito bom, 2014, com 4 competições, Copa do Nordeste, um campeonato onde divulga muito a equipe que chega, então a gente vem trabalhando forte, começando forte para que a gente possa ter um 2014 maravilhoso, 4 competições, a gente tem que estar com um grupo forte, acho que aqueles que jogarem, os que estiverem de fora, com certeza também vão estar preparados, o 13 está a diretoria correndo atrás para montar um elenco muito bom, esperamos aí que seja um elenco forte para disputar esses 4 campeonatos aí, sempre brigando. Você chega conhecendo bem o trabalho do Leandro, né? É um treinador que tem os seus trabalhos, um trabalho muito forte, um trabalho que vem sendo feito nas outras equipes muito bom, trabalhou muito bem no começo do ano no Asa, na Copa do Nordeste, chegando à final, é campeão com o Ceará no estadual, só deixando a gente no Asa, foi para o Ceará, então é um treinador que tem suas qualidades, eu acho que a diretoria pode confiar no trabalho dele, contratando os jogadores que ele está pedindo, porque a qualidade de trabalho dele é muito boa, tendo jogadores de qualidade, tenho certeza que o 13 vai estar bem nesse ano de 2014, então esperamos aí os jogadores que chegar aqui possam se dedicar, possam trabalhar forte, porque o Leandro trabalha muito forte, para que a gente possa sempre chegar nos nossos objetivos. Jair, como é que foi esse teu contato para tu vir aqui para a Campina Grande? Foi rápido, foi rápido, porque o Leandro Campos já tinha me contratado para ir para o Asa, e aí não deu certo, e na chegada dele aqui para o 13, ele já me contratou e foi rápido a negociação. Para que a torcida possa conhecer, quem é o Jair Wilson? Conta um pouco com você. Jogador rápido, diária, os clubes que eu passei sempre fiz gol, espero que aqui não seja diferente, jogador que tem bastante determinação dentro de campo, raça, que não pode faltar, espero aí que para 2014, com essas quatro competições que tem, o 13, a gente possa chegar em algumas, e espero que a gente possa fazer um bom trabalho aqui, junto com os demais jogadores aí. E você chegou hoje com o Gilson e já treinando, né? Já treinando, a gente quanto mais rápido for para condicionar o mais rápido possível é melhor, né? A gente não perde tempo, já agora a tarde já treinei com os demais jogadores aí, espero aí que daqui a uns 10, 15 dias eu esteja na minha condição ideal.